Vem faz denguinho Faz, faz, faz denguinho Ai tá gostosinho Vem faz denguinho Vem faz denguinho Pra poder ganhar, ganha, 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 ganha carinho Ganha carinho Vem faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho Pra poder ganhar, pra poder ganhar, ganha, 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 ganha beijinho Ganha beijinho Joga a bundinha, a bundinha, a bundinha Pra poder ganhar, pra poder ganhar, ganha, 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 ganha tapinha Ganhar tapinha Já ganhou? Relaxou? Vem faz denguinho Faz denguinho Pra poder ganhar Ganhar carinho Ganhar carinho Vem faz biquinho, faz biquinho, faz biquinho Pra poder ganhar, 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 ganhar beijinho Ganhar beijinho Joga a bundinha, a bundinha, a bundinha Pra poder ganhar, 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 ganhar tapinha Ganhar tapinha, ganhar tapinha Já ganhou, já ganhou, relaxou, relaxou Faz, 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 faz Faz, 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 faz